De liga, essa é a nova Tropical Extrema, a extrema do Brasil. Nova Tropical Extrema, a extrema do Brasil. Potência, qualidade, você curte aqui. Nova Tropical Extrema, essa radiola é show. De liga, essa é a nova Tropical Extrema, a extrema do Brasil. De liga, essa é a nova Tropical Extrema, a extrema do Brasil. Nova Tropical Extrema, a extrema do Brasil. Potência, qualidade, você curte aqui. Nova Tropical Extrema, essa radiola é show. De liga, essa é a nova Tropical Extrema, a extrema do Brasil. Novo Tropical Extrema, a extrema do Brasil. Não há trícola, oh sim, em outra temporada, não há trícola, não há trícola, não há trícola. Não há trícola, não há trícola.